Dezenas de músicos realizaram um protesto na manhã desta terça-feira que começou na Avenida Principal dos Bancários, próximo à Praça da Paz. Um trecho da BR-230 foi interrompido e houve a necessidade da intervenção da Polícia Rodoviária Federal. Os músicos dizem que vão permanecer aqui até que um representante do Estado compareça ao local para que haja avanço nas negociações. Entendemos que as reivindicações são justas e viáveis. Não somos contra, tanto músicos quanto donos de bares, não somos contra os protocolos exigidos pelo governo. Mas nós somos também a favor da sobrevivência. Estamos aqui lutando pela sobrevivência, entendendo que não somos responsáveis pelos desmandos que estão por aí. Somos a favor, sim, de uma fiscalização justa e eficaz e mais intensa para aqueles que não estão se adequando aos critérios do decreto. A gente aqui é apenas um contato com o Estado, com o município, que possa nos ouvir e tentar achar uma solução que a gente sobreviva. É só isso. Esse é um movimento totalmente livre. A gente não quer bagunça, não quer baderna, não quer ceifar o direito de ir e vir de ninguém. A gente quer apenas ser o vídeo. É só isso que nós queremos. Sinto multo e a gente quer resolver o problema. Mais nada do que isso. Porque não é fácil a gente ter aí uma equipe grande de funcionários assinados, ter que desligar. E os que ficam a gente não tem nem condições de pagar o salário deles. E os que ficam a gente ter aí uma equipe grande de funcionários assinados.